Vamos direto pra culinária? Porque isso aqui pode ser uma receita e tanto pro seu carnaval, pro ano inteiro, né? Eu sou apaixonada por suflê, eu acho o suflê, não tem como não gostar, eu acho um prato chique, acho que dá uma saciada e o sabor é sempre gostoso. E o brownie de sobremesa, agora junto com a gente mais uma vez, a Helena Valle. E daqui a pouquinho você vai me contar da sua gestação. Quantas duas, né? Foram duas. Duas gestações. E três filhos. Duas gestações e três filhos. Não, tá ótimo, porque ela teve gêmeos, não é isso? É. Então, vamos lá. Olha, eu dei uma olhada nos ingredientes, eu fiquei chocada, que delícia quero fazer hoje. Porque é barato, é barato e todo mundo gosta. Você pode mudar aí o sabor, a gente vai fazer de atum, mas pode ser um suflê de frango, de queijo, do que quiser. Do que quiser. Na tela os nossos ingredientes, então. A gente vai usar três claras em neve. Vamos usar três gêmeas, três gemas. Três gêmeas é ótimo. Uma colher de chá de azeite. Meia cebola, bem picadinha. Duas colheres de sopa de farinha de aveia, então é a farinha. Meia xícara de chá de água. Uma colher de sopa de parmesão ralado. O light, a gente já tem essa opção. Sim. Uma lata de atum em água. E meia colher de chá de sal. Vamos lá. Vamos lá? É super, super, super fácil. Gente, é muito rápido. Vocês vão ver. O azeite é pra gente dar uma refogadinha na cebola. Tá. Eu vou abaixar só um pouquinho, que às vezes dá interferência no microfone. Ah, tá bom. Não tem problema. Olha lá, olha lá a cebola. Olha a delícia. Aqui, a gente vai dar uma refogadinha. E aí a gente já vai colocar os ingredientes todos, menos a clara, tá? A clara em neve. Talvez o que dê mais trabalho nessa receita é bater a clara em neve. É. Que não dá, né? Vai, com o fuêzinho e tal. É, não é. Gente, um mixer, até o fuê. No mixer? No mixer. Eu faço no mixer. Sério? Sério. Com o batedor de fuê. Não, mas com o batedor de fuê do mixer. Ah, com o batedor de fuê do mixer. Vou abaixar só um pouquinho. Sensacional. Gostei da dica. É super fácil. Eu vou só colocar aqui, ó. Pra gente, que fica mais fácil, diluir a farinha. Isso é o quê? Água? Isso é água e aveia. E a farinha de aveia. E a farinha de aveia. Uma colherzinha. A gente mexe com as duas mãos. Deixa eu mexer pra você a cebola. Por favor, Carol. Seve a farinha. Rapidinho, porque a gente já tem que colocar os ingredientes aí. Tá. Deixa a cebola dando aquela... Isso. Ó, já vou colocar. Vou colocar aí, Carol. Ah, você coloca... Vai mexendo, Carol. Pra não dar problema. Tem que mexer tudo rápido assim. Tudo rápido, porque... Opa. Já tá ficando pronto. No tradicional vai o quê nessa hora da farinha de aveia? Farinha, né? Farinha. Farinha de trigo, no caso. Ah, e as gemas também. Só que você vê que a gente coloca bem pouca farinha. Carol, você tá ótima na cozinha. Tá ótima. Tá ótima. Aí tô fazendo minhas marmitas. Pronto. Tudo então de uma vez? Pronto. Tudo de uma vez. Muito obrigada. Quantos suflês a gente faz com essa receita? Você vai fazer... Ela é uma receita pouca. Então você vai fazer duas... Duas com buquinhas assim. Que normalmente o suflê é de com buquinha mesmo, né? É. Deixa eu só aumentar um pouquinho. E aí, a gente vai mexer. Ele vai dar uma engrossadinha aqui. Aí a gente vai deixar esfriando um pouquinho. E quando esfriar, você coloca... Só mexe delicadamente as claras em neve. Põe na com buquinha. Forno pré-aquecido. Então vai fazendo pra gente fazer no tempo. Nós vamos fazer ele na íntegra, tá? Tá bom. Vamos lá. Como é que tá o nosso ponto? Deixa eu mostrar pros meninos aqui, quando eles chegarem bem pertinho. Você escolheu o atum. Pra quem chegou agora, a gente começou pelo suflê. Totalmente low carb. Então é pra quem tem diabetes, pré-diabéticos e pra todo mundo. Poderia ser um frango desfiado, uma carne moída, um queijinho. Um queijo. Legumes? Legumes. Legumes fica delicioso. Mas por que eu usei o atum? Pra ficar proteico. Sim. Né? Pra... E pouca gordura, né? Exatamente. É bem pouquinho. Aí a gente espera esfriar. Você pode deixar esfriar bastantão, tá? Mas se não, a gente coloca as claras. Tá. E mexe só misturando mesmo. Devagarinho. Devagarinho. Mas também não... Né? Delicadamente. Porque é isso que vai dar aquela aerada, né? É o suflê. E tem comer na hora, né? Colocando o forno, tirou, comeu, né? Tirou, comeu. Senão ele mocha um pouquinho. Dá uma mochadinha. Enquanto você vai misturando pra dar aí essa aerada no nosso suflê, me conta um pouquinho então da gravidez. Você se cuidava com um aparelhinho. Carol, assim, eu sempre me cuidei muito. Graças a Deus eu tive uma cabeça muito boa de saber que eu tinha que me cuidar mesmo. E a vida inteira eu escutei assim, ah, você só vai poder ter uma gestação, é uma gestação de alto risco. E três médicos, Carol, olha, foi bem triste, assim, porque três obstetras, assim, feras, muito bons, falaram pra eu não ter filho. Uma vez eu fui em uma que virou pra mim e eu falei assim, olha, e se eu tivesse gêmeos, já que eu posso ter uma gestação só, de repente gêmeos tem na minha família, né? Aí ela falou... De jeito nenhum. Não, ela virou pra mim e falou assim, você tá louca? Morre você e os seus filhos. Aí eu respirei fundo e falei, não, eu me cuido e eu posso ter filho sim. Pra quem chegou agora, ela é diabética, tá? Diabética tipo 1. E aí eu tive o meu primeiro filho, eu me cuidei demais, muito mesmo, assim, mais do que eu já me cuidava, com o controle daquele aparelhinho que a gente mostrou o teste. E com aquilo, a minha gestação foi perfeita, Carol. Eu falo que eu não tive nem enjoo. Que legal, hein? Porque ela foi muito boa, mesmo assim. Meu filho, que todo mundo falava também, ah, ele vai nascer e vai ter hipoglicemia, vai nascer grandão, que é a macrossomia, né? Mas isso tudo é consequência de uma diabetes descompensada. O seu nasceu perfeito. Nasceu perfeito. E depois você teve gêmeos. E depois eu engravidei, naturalmente, de gêmeos. Dá vontade de voltar na médica e falar, olha aqui, ó, já tá pronto. Se fosse algo que eu tivesse ficado traumatizada, eu voltaria. Ai, não, mas eu cheguei. Cadê? Não, uma confusão, já tá tudo bem. O que dá vontade de dar, mas assim, né? Poxa, eu já tive meus filhos tão saudáveis, tão felizes. Isso mesmo, isso mesmo. E os gêmeos, né? Ela que vai se atualizar. É, ela que vai ver que não é assim, né? Que pena que outras pessoas sofrem com isso. Sofrem, sofrem bastante. Mas no caso dela, vamos deixar bem claro. Ela faz muita atividade física e come direitinho, gente. Como direitinho, gente. A médica poderia estar em partes corretas se ela não tivesse feito com tanta dedicação, né? Exato. Ui! Calma que caiu um pouquinho aqui pra fora. Olha que bonito que fica. Já vamos arrumar isso daqui. E daqui a pouquinho, perguntinha do público. Deve ter perguntinha de substituições. A gente conta pra vocês já, já. Enquanto você vai colocando e os meninos vão mostrando, eu vou passar, sabe o quê? Ainda falta colocar mais alguma coisa? Não, é só isso, né? Não, é só isso. Agora é forno, pré-aquecido, 180 graus, 30 minutos. Só 30 minutinhos? 30 minutinhos ou até dourar, né? Assim, depende do forno de cada um, mas é 30 minutinhos. No forno lá de casa. Gente, o Fleão Prato é tão legal pra convidar os amigos a servir. É, e é fácil, gente. Ó, tá pronto. 30 minutos, acabou. Você vai tirar e comer. Não tá lindo? Nossa, e a receita é baraté. Low carb, olha que máximo. Low carb, isso aqui é demais. Enquanto você coloca, então, no forno, por favor, eu vou passar os ingredientes no nosso brownie. Vamos lá. A gente vai usar três colheres de sopa de chia hidratada. Gente, esse brownie é um brownie totalmente adaptado. Vocês não viram nada igual na vida, de verdade. A água tem que ser morninha, tá? Pra hidratar essa chia. Aí, meia xícara de chá de tâmaras hidratadas, sem caroço. 150 gramas de beterraba. Nós não vamos sentir gosto de beterraba, mas ela está na nossa receita. Dois ovos. Cinco colheres de sopa de cacau em pó. Duas colheres de sopa de óleo de coco. 50 gramas de coco ralado. Ai, que delícia. 50 gramas de farinha de coco, mas é só isso, hein? A gente faz bastante coisa. Uma xícara de chá de nozes picadinha. Uma colher de chá de extrato de baunilha. E meia xícara de chá de água. Bom, a gente vai começar batendo no liquidificador. Começando a gente sempre com os líquidos, né? O óleo de coco. Certo. Os ovos. E aí, ó, aqui é o extrato de baunilha. O extrato de baunilha é sempre melhor que a essência, tá? Ah, é? É. Que é natural? É. Tá. Aqui a gente vai usar a tâmara e a gente hidrata a tâmara. E na receita está escrito meia xícara de água. Você pode colocar essa meia xícara de água aqui, hidratando, e já usar ela aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. A tâmara, ela é natural, ela tá entrando aí pra adoçar a receita. Isso. Mesmo sendo diabética e sabendo que a tâmara é muito doce, até tem um índice glicêmico altinho, por que ainda é melhor do que colocar um adoçante no caso do diabético? Você pode colocar, isso é uma opção. Tá. O que que eu trouxe aqui? Pra mostrar que a gente, usando uma tâmara, uma beterraba, que muita gente fala, não, beterraba não, pra diabético não, a tâmara não. Mas usa a chia, que é uma fibra. Você usando a chia, isso não vai subir a glicemia. Não tem problema. Não. A única coisa, claro, ele conta com uma caloria do negócio, mas em termos de glicemia, não sobe a glicemia. Pra diabético, não. Perfeito. E pra uma pessoa normal, é maravilhoso, porque não vai ter pico de glicemia, pico de insulina, enfim, tudo isso. Perfeito. A chia hidratada, também. Esse é o nosso brownie, eu vou mostrar pra vocês na tela, olha como ele fica pronto, gente. Não dá pra acreditar, fit, totalmente adaptado, é fantástica a receita. E o coco, tá? E o coco. Então vamos retomar o que que você colocou aí? Eu coloquei o extrato de baunilha, os ovos, o óleo de coco, a beterraba, a chia, a tâmara hidratada, a tâmara hidratada com a água e o coco. Vamos subir o som? E aí E aí That's just how I feel That's just how I feel That's just how I feel Trying to reach the face that I can't see Am I tripping For having a vision My prediction I'm going to be on top of the world Aê! Então, olhando assim, a gente fala Como assim? Calma lá, quem dá rosinha? Vocês vão ver o segredo. É um brownie. Ah, esse rosinha da beterraba vai sumir rapidinho aqui. Vocês vão ver. Que legal. E ela vai entrar para dar um docinho na receita junto com as tâmaras. Junto com a tâmara. Que com a chia, como você acabou de explicar para quem chegou agora, diminui o índice glicêmico. Isso, é uma fibra, né? A chia é sensacional para você usar. E a chia hidratada, às vezes, ela substitui ovos também, para quem é alérgico. E para quem não come, né? Para quem não come. Aqui a gente vai usar a farinha de coco, o cacau, antioxidante maravilhoso. Aquilo a gente vai colocar depois. Tá. Aí você pode misturar com um foezinho. Vocês vão ver aqui, ó. Então, aí você colocou farinha de coco. De coco. E o cacau. Cacau em pó. Só. Enéas, a gente esquentou o sufrê que eu vou comer? Tá quentinho. Vai sair, né? Oba. Então tá. Oba. Nossa, que cheirinho maravilhoso. Não é? Que aroma. Olha lá. Olha a corzinha que já tá. Nossa, chocada. Veio. E fica em ponto de brownie mesmo. Porque não é para virar um bolo. Não, o brownie é... Brownie é brownie, né? É, ele é aquele achatadinho mesmo. É. Aí, o que a gente vai colocar agora? As claras. Clarineves. Isso aqui é uma outra. Deixa eu pegar uma outra. Não, não. Aqui, ó. Essa dá? Eu já peguei. Dá. Aqui. E por último, a gente vai colocar as nozes. Nozes também você pode substituir por qualquer outra coisa. Amêndoas, castanha do Pará. O que você gostar mais. Tá. Nossa, o cheirinho fica muito bom, gente. Com o fuê legal, mas eu vou misturar com isso. Eu prefiro. E depois você passou, bate com o fuê. Dá pra ver? Ó. Sabe o que eu ia te perguntar? É. Ainda falando um pouquinho de adoçante e tal, você em algum momento faz uso de adoçante? Uso. Uso. Eu uso... Qual que você usa? Eu uso, eu procuro, eu estudo muito e procuro usar os adoçantes mais naturais, que são naturais. Eu gosto muito do xilitol, do eritritol, são os que eu mais uso. O estévia é muito bom também, mas na culinária ele deixa um sabor residual. E o xilitol, ele é muito bom, porque ele não tem sabor residual. Ó, aqui já tá... É natural, né? Ele é natural. Já tá... Como já tá misturadinho, eu vou acrescentar as nozes, tá? Olha lá, deixa eu mostrar aqui, Pascualzinho, querido, que vai ser vovô hoje, Pascual, você tá tenso? Come um bolinho, come um brownie pra você relaxar, Pascual. Come que vai dar uma... Vai nascer netinha, gente. Vamos colocar uma perguntinha do público na tela? Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Aparecida, obrigada. Posso usar ameixa seca no lugar das tâmaras? Poxa, boa pergunta. Pode, pode, também é a mesma coisa. Dá certo, né? Ova passa também, o que você quiser, desde que você use a chia também. Tem que ter a chia, gente. Tem alguma outra coisa que diminuiria o índice glicêmico que não seja a chia? A linhaça também. Ah, tá bom. Mas a linhaça, você pode até colocar, se você quiser, a farinha de linhaça, um pouquinho de farinha de linhaça também. Pode, mas a chia é melhor, né? Eu prefiro a chia nesse caso. Aí aqui você unta uma forminha quadrada ou retangular e ó, dá pra ver? Meninas, vamos pegar, peraí. Olha lá. Olha que boniteza. Nossa. É bom demais. Olha aqui, vocês estão vendo, é por isso que ele fica mais aerado com os furinhos, por causa da clara em neve. Da clara. Você não tem necessidade de fazer a clara em neve, mas... Fica mais legal. Fica melhor. Gente, vocês não tem noção do aroma da receita. Cheirinho bom demais. Perguntinha do público na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo, Ana Lúcia. Obrigada. Posso fazer o brownie, então, sem o ovo? É verdade. A Ana é vegana. Sempre escreve pra mim. Um beijão, lindona. E aí, você colocaria mais chia? Teria que colocar mais chia aí, porque você tem que colocar a mesma quantidade de chia na substituição da chia pelo ovo. Então, a gente tá usando dois ovos. Aí, você entra aquela coisa. Precisa da clara em neve? Não. Não coloca clara em neve. Então, não precisa. Tá. Mas aí... E aumenta a quantidade de chia. Aumenta a quantidade de chia. Pode ser. Ela faz isso aqui, ó. Ó, diabético. Pode comer? Ela é diabética. Pode ser. Como é que faz essa caldinha? Conta da caldinha. Isso daqui, nada mais é do que um chocolate funcional derretido. Então, é assim. Até pra gente contar pro pessoal. Hoje, já existem empresas aqui no Brasil com excelente chocolate, certo? Nós não podemos falar a marca delas. Aliás, uma tá quase chegando no Você Bonita. E aí, eu vou poder contar pra todo mundo. Fico muito feliz com isso. Porque é uma empresa bem bacana que eu confio bastante. Nesse caso, a pessoa tem que procurar, então, uma marca legal de chocolate funcional que não tenha açúcar. É. E que, de preferência, tenha um desses ingredientes que você falou que você usa. Sim. Xilitol, eretritol. É. E aí, você dá uma derretida em banho-maria ou no micro-ondas? Tanto faz. Aí, você que escolhe o seu método de derretimento. Olha isso. E aí, pra ele ficar assim, igual esse, durinho, é só, você tem que dar uma mexidinha, que é uma temperada que a gente fala. Não precisa ser uma super temperagem, mas você derrete. E quando ele ainda tiver com uns pedacinhos de chocolate durinhos, você derrete, derrete, ele vai esfriando. E aí, você coloca e deixa na geladeira, ele fica durinho. Ai, eu vou ter que fazer isso. Ai, meu Deus. Eu vou ter que fazer isso. Ela cura. Juju, Juju. Ai. Aí, você fala, Carol, mas eu posso comer mesmo? Ele tem lá as calorias dele, porque tudo tem caloria, mas ele é saudável. Ou seja, tudo que ele tem aqui de nutrientes vai cumprir função no seu corpo, ele não vai acumular, igual aquilo que não tem nada, né? É. E você ainda vai ser feliz. Não é uma caloria vazia, né, Carol? Exatamente. Enquanto eu experimento o suflê, que o suflê já tô louca. Juju, pode guardar, sou louca por suflê, gente. Louca, 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 louca. Ai, olha isso. Água na boca. Se você gostar que fique puxa-puxa, pode pôr o queijinho, né? Pode. Isso aqui é de atum. Enquanto eu como, conta onde a gente encontra o seu trabalho, como que é o seu trabalho. Então, eu trabalho, eu faço muitos doces funcionais, sem açúcar, óbvio, e alguns salgados também. E vocês me encontram pelo WhatsApp ou por e-mail, muito pelo Instagram. Meu Instagram, posso falar? Pode, pode. É a Lena Fit Chef. E lá vocês têm o meu e-mail, tem o meu WhatsApp. E eu faço, eu e a Natasha, junto com ela, a gente dá cursos ensinando. Eu ensino as receitas e ela vai falando o que pode, o que a gente faz, o que a gente estava falando ali. Mistura isso com aquilo, faz essa combinação e aí come. E não só para o diabético, mas para todo mundo e principalmente para o diabético. Porque muita gente não sabe, o médico simplesmente não tem, tem outras preocupações e não tem o, né, o, é, como é que eu posso falar? Não tem o tempo. Não tem o tempo de ficar falando, ó, junta isso com aquilo, que isso vai fazer. Ele tem tanta coisa para falar, então deixa que a gente fala. A gente ensina, a gente... Não pode falar. Enquanto você fala... Gente, é um brownie mesmo, olha isso aqui. Sentiu o gosto da beterraba? Imagina. Olha lá, pode fazer para o filho. A beterraba passou longe, olha isso aqui. E pode fazer para o filho que não come legumes e tal. Você vai fazendo, vai colocando aí e ele vai comer tudo, vai se nutrir de coisas boas. E deliciosos. Juju, guarda. Se eu não deixar um pedacinho para a mamãe, mamãe me mata, porque ela deve estar assistindo. Minha mãe é louca por isso. Está aí. Fantástico. Parabéns. Que receita bonita. Que receita, assim, toda meio, né, toda pensada em todos os ingredientes. Quem quiser saber mais, então, siga esse trabalho lindo da Alena Barros, culinarista. Arroba AlenaFitChef. E tenha tudo isso de uma maneira muito gostosa, porque a gente tem que ser feliz comendo. Pode guardar, porque eu vou me deliciar daqui a pouquinho. Beijo, lindona. Beijo. Obrigada. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.